mas eu eu vou procurar, vou procurar o secretário, vou procurar o meu filho já foi tirado da sala tá vindo embora porque meu filho é autista ele não pode ficar não tem ninguém que fique com ele não é porque ele é autista mas não tem ninguém que possa assistir ele não tem ninguém que fique com ele então ele não pode ficar na escola ele tem que vir embora passei uma semana preparando ele comprando tênis, comprando uniforme novo preparando ele pra vir pra escola e aí chega aqui, ele não pode entrar na escola ele não pode entrar na sala de aula entendeu? porque ele não tem uma pessoa que dá o suporte pra ele que pode ajudar ele, acompanhar ele então eu tenho que voltar com ele pra casa isso é injusto é injusto é injusto, tem que voltar com meu filho pra casa, é injusto meu filho foi convidado a se retirar da escola porque não tem ninguém que fique com ele quando postaram no grupo se ia ter aula remota que ia voltar as aulas eu perguntei se meu filho viria e ia voltar falaram que todo mundo iria voltar só bastava assinar autorização meu filho assinou a autorização porque meu filho tá sem suporte desde o ano passado essa pandemia ele tá sem suporte nenhum calma e aí eu assinei autorizando ele e a minha outra filha vir pra escola me programei tô desde a semana passada conversando com ele que ele vai pra escola que ele tem que ficar pra escola pra ficar inteligente comprei uniforme novo comprei tênis novo comprei o material que precisa sacolinha pra guardar máscara máscara nova álcool organizei a mochila dele e vim trazer hoje ele foi retirado de sala porque não tem ninguém que olha meu filho não tem ninguém que possa acompanhar ele isso é uma injustiça com a mãe que tem um filho autista a gente disse que não vai ficar na escola porque ele é autista e se ele não fosse autista ele ficaria como a minha filha ficou a minha filha não é autista e ela ficou na sala ele é autista ele foi convidado a se retirar esse é o Brasil que a gente vive a igualdade que todo mundo prega que é só no papel é só no papel na vida real a mãe que tem filho especial sofre sofre desse jeito infelizmente é assim pessoal de Porto Velho de Rondônia chegou até mim o vídeo inaceitável violento e partiu o coração da mãe que gravou o vídeo com o seu filho autista que tinha acabado de ser convidado a se retirar da escola aquilo me quebrou a alma no meio eu encaminhei pra minha equipe a gente vai tentar entrar em contato com a mãe e pelo menos colocar aqui no meu Instagram e jogar isso jogar isso aqui pra todo mundo ver dar o espaço pra ela falar ela precisa falar dá pra ver nitidamente o quanto ela tá sufocada o quanto ela tá sofrendo eu já abri espaço pra outras mães que passaram por situações assim no meu Instagram e a gente tem que falar e tem que chegar lá em Porto Velho tem que chegar na prefeitura as coisas tem que acontecer tem que ser feitas vou falar com o pessoal da reunida também que é um grupo do qual eu faço parte do que eu apoio que é capitaneado